Ai! Bentei bem o quezinho dele, mas não bentei bem o resto não, mano. Mano, cês tão me xingando, velho. Porque eu não tenho culpa, velho. Quer saber? Faz o seguinte, então. É, cês querem me ver fundindo, não é? Cês querem me ver mal, não é? Eu vou ligar essa porra, esses tapas. Cês querem me ver mal à vontade. À vontade. Eu vou pulgar. Vou encher meu cu de maconha. Eu quero é que se foda. Eu quero é que se foda, minha vida. Vai tomar no cu. Cês querem me ver mal? Cês vão me ver mal, então. Filho da puta. Quando eu te ver ler lerdo, burro, na merda, e não conseguir ler uma mensagem de tão chapado. Cês vão me ver essa merda pra mim. Tô filho da puta. Desgraçado! Hein? Hein? Você odeia subs? Hein? Hein? Você gosta mais de quem? Dos subs que te sustentam com o beat ou W.